Bom dia, pessoal! Essa semana chegou, a semana esperada, o início da mudança. Hoje eu vou falar umas diquinhas pra vocês, na verdade 11 dicas que a Débora, minha amiga de infância, de escola, que é arquiteta e personal organizer, ela me passou, ela fez uma lista pra mim, pra eu não me perder tanto nessa mudança, pra eu saber como encaixar tal, o que encaixar tal, o que deixar de fora, o que fazer por último, enfim. Então é sobre isso esse vídeo, 10 diquinhas de mudança. Você quer uma meia, né, Pituca? Deixa eu pegar uma meia pra Pituca. Aí eu vou fazer o café da manhã delas e aí já vou passando as diquinhas pra vocês, tá bom? Bora lá, bora lá curtir esse dia, que amanhã eu pego a chave e tudo começa a sair daqui. Tá um maquicinho aqui, eu amo vocês. Por que o início? Porque a gente só vai mudar com os móveis grandes, cama, geladeira, essas coisas, semana que vem. Mas essa semana a gente já recebe a chave da casa, então a gente consegue já ir levando algumas coisas, tipo, isso aqui. Ó, Léa. Ainda tem muita coisa pra gente encaixotar, principalmente o Thiago, ele não... Pra vocês terem ideia, ele ainda não... Tá cedo, tá? Eu vou chegar na palavra. Ele ainda não desmontou o armário dele, tipo, as roupas dele continuam no mesmo lugar, assim, sabe? Enfim, a minha das meninas eu já fui. Ah, gente, lembrando que essas dicas foram feitas pra mim, pra minha família, pro nosso esquema familiar, tá? Cada família tem um jeito e aí é muito específico pra cada família, mas acho que algumas dicas podem se aplicar a todos mesmo. Se quiserem o contato dela, eu deixo aqui no primeiro comentário fixado o Instagram dela, e ela trabalha no Rio de Janeiro e em São Paulo, beleza? Acho que é isso, né? É isso. Ela me viu super atrapalhada no Instagram, sabe? Tipo, o que fazer agora? Eu não sei por onde começar tal. Aí ela já... Me conhece, né? Quem me conhece sabe como é que é a realidade. Bom, tô aqui cafeinando porque, né? Cafeína é muito importante. Muito importante. A gente tá fazendo um esquema aqui que não é um esquema normal das pessoas, né? Quando se mudam. Elas juntam tudo, colocam tudo no caminhão de mudança e vão embora. A gente não. A gente tem uma semana ainda de processo pra poder ir levando algumas coisas, entendeu? Então, tem algumas regrinhas que só são pra semana que vem e outras que já dá pra ir fazendo. Mas o que a gente tá fazendo? Como tá esse negócio de entra e sai, de leva a caixa, volta? Eu vou ter que ficar lá esperando o cara da luz ligar, da água ligar? Isso é uma coisa que a gente não sabe quando é que eles vão aparecer e tudo mais. As meninas vão ficar pra lá e pra cá também, na casa da minha mãe, pra ajudar a gente nisso, né? E aí tem uma coisa que a Débora falou que eu achei muito legal, que é o kit sobrevivência, sabe? É fazer uma malinha com tudo que a criança precisa pela próxima semana, assim, pra não ter problema. Não só pras crianças, mas pros adultos também. Então eu já fiz minha malinha também com kit de maquiagem, com roupas. E aí uma coisa que eu percebi é que eu tinha feito a malinha delas, as roupas que eu tinha separado eram roupas de inverno, porque tava um frio absurdo em São Paulo. Só que de repente virou verão em São Paulo. Hoje já esfriou de novo, então o que eu fiz? Cheguei pra Alexa e perguntei como é que vai ser o tempo a semana inteira, entendeu? Então eu sei que hoje vão ser, tipo, 24 graus e que até quinta-feira vai pra 29 graus. Então vai ter de tudo essa semana. Eu separei roupa de tudo, de frio, de calor, de tudo. Porque tem essa, né? A gente esquece de pensar nesses próximos dias que tipo de tempo vai ter. São Paulo tá assim, tá loucura. É verão, inverno, primavera, outono na mesma semana. Então a gente tem que se preparar pra isso também. Maria José. Maria José está perdida. Não é verdade, minha preta? Ela já está com a sensação de cachorro em dia de mudança. E o que acontece? É legal a gente levar pros pets, né? Sempre os brinquedinhos dele, as coisinhas dele, quando a gente chegar na casa, entendeu? Pra eles entenderem que é a casa deles também, sabe? Não ficarem perdidos achando que é férias e tal. Mas ela viaja muito com a gente. Então eu não tô muito preocupada em relação a ela entender que a gente tá em outro canto, sabe? O que eu fico preocupada é dela não entender que realmente a gente não volta pra cá, sabe? Assim, então é uma coisa de cada vez. Até porque essa pretinha chegou aqui 11 anos atrás nessa casa. Essa é a única casa que ela já conheceu, não é verdade, minha preta? Mas ela tá entendendo que tem alguma coisa diferente acontecendo, né, Pê? Tá entendendo, né, minha Pê? Fala aí pra galera do YouTube. E aí, mamá? O que você tá achando de tudo isso, filha? Legal. Legal? O que você vai fazer? Tô falando que você saiu daqui, ó, do quadro. E você, Pituci? O que você tá achando de tudo isso? Eba! E aí, como é que vai ser essa semana pra vocês? Vocês vão ficar onde? Na casa, mamá! Na casa da vovó Vão curtir bastante rei Vão curtir bastante rá Realmente, tirar as meninas de casa facilita muito o andamento da coisa. O que eu fiz, elas ficaram um dia na casa da minha mãe. O que eu fiz nesse dia foi mais do que eu fiz em cinco dias. Deixa eu falar, geladeira. Geladeira tem o lance dos perecíveis, não é mesmo? Por último. Então, assim, vem o carro do caminhão da mudança, vem pegar as coisas, você desliga a geladeira, tira as coisas da geladeira, coloca no carro e vai embora, entendeu? É por último. Por último. Que também é a primeira coisa que você vai guardar chegando na casa nova, né? Tem essas coisas térmicas que são muito boas, então se você tiver em casa já vai guardando pra armazenar os congelados e os frios e tudo mais. E não se esqueçam também de tomar cuidado com os pacotinhos que já estão abertos durante a mudança, porque pra cair, fazer uma meleira é um, dois. Tem uma coisa que eu não comprei ainda, mas que o Thiago vai comprar, que é aqueles stickers coloridos, sabe? Pra gente poder diferenciar que caixa é de qual cômodo. Então, por exemplo, você compra vermelho, verde e amarelo. Aí você põe o vermelho pra cozinha, o verde pra sala, o amarelo pro quarto do casal. E aí você sabe aonde cada caixa tem que ir, sem ter que ficar lendo, procurando e tal. É tipo, visual rápido, contato rápido, entendeu? Agora um item que é muito específico pra gente é esse daqui, ó. Tudo isso aqui, né não, amorzão? Só tô o PC montado, o resto já está em... Mas tem que encaixotar direitinho pra poder levar... Não, isso aqui vai, meu, vou levar no carro, cara. No carro, né? Tô até medo de pensar em jogar num... Ah, isso é legal, assim, tudo que vocês têm de material mais caro, mais delicado, pra que correr o risco, né? De quebrar, de perder? Melhor levar no carro. Vem falar do Claudemir, da Easy Transporte, que tá me surpreendendo porque ele tá passando altas orientações também, assim. Tipo, eu não sabia, mas, por exemplo, se você tem um vaso... Eu tô muito preocupado com os meus vasos, né? Ah, imagina as plantas do Thiago tem nome, gente. Nossa, é legal, cara, a gente acabei de acordar, desculpa. Tá muito cedo, tá? Muito cedo. É, e o que acontece? Ele tava me explicando, se o vaso for de cerâmica, não é bom transportar em caminhão, porque o caminhão, quando fecha, ele aquece, e a cerâmica dilata. E aí, pelo menos isso... Nossa, isso aí é uma dica de ouro, hein? Pensa, né? Os vasos. Então, vaso de cerâmica, eu levo no carro, de preferência com o vidro aberto. Agora, se for de plástico, tudo bem, aí dá pra dar uma envelopada. Depois eu mostro como é que eu vou fazer. Porque eu tenho três plantas, que são bem grandes. E, enfim, ele tá me orientando com isso. Equipamento, ele mesmo sugeriu que também vá no carro, se for muito caro. Sim, a gente já tirou foto de tudo que a gente vai levar, com tamanho, tal, quantas caixas, não sei o quê, pra ele poder saber qual o tamanho do caminhão que ele vai trazer pra mudança, entendeu? Ah, eu vou deixar o contato dele aí pra vocês, tá, gente? Porque eu acho que é legal esse tipo de coisa, porque, assim, tem muita gente que tem experiências... Negativas, né? Traumatizantes, né? Com questões de transporte. Então, quem a gente achar que vai ser legal, o Claudemir já tá, assim, meu, já tá surpreendendo as expectativas, mesmo. Então, eu vou deixar o contato, eu esperar depois que a gente fizer a mudança, o meu foi demais, o serviço ou não foi. Porque isso é legal a gente ter referência, né? Porque eu lembro de uma vez que eu mudei, com a minha mãe, eu já era maior, e eu lembro, gente, que foi, assim... Calça. Foi o maior estresse. Não tem coisa pior do que você ter uma... Cara, eu nunca mudei. empresa de mudança que o pessoal não tá nem aí, e tal, isso é terrível, né? É, eu nunca mudei, quer dizer, eu nunca mudei. Eu mudei de casa, mas eu saí dos meus pais com móveis novos no apê do centro que eu fui, depois a gente veio pra cá com móveis emprestados, assim, então, assim... Mas essa mudança é a primeira vez na nossa vida. É, na nossa vida é a primeira vez que a gente muda, sim. É. De levar nossas cadeiras, tá ligado? Ai, enfim, gente, como estressa isso, né? Não, é muito. Bom, me conta aí, você já teve alguma experiência estranha com mudança? E o que a gente tem que prestar atenção? Porque estamos, assim, há uma semana dessa mudança, gente, ou menos, né? A gente já começou, agora começa a levar as caixas, né? É, mas deixa aqui, o que a gente tem que prestar atenção, tá bom? Ah, outra coisa que eu tô fazendo também são as roupas que estão sujas, né? Que tem que bater na máquina, eu tô batendo na máquina, tá secando, e eu já estou colocando na mala, entendeu? Eu separei o kit sobrevivência, e o resto, mano, mala. Te vejo daqui a 10 dias, bem nesse grau mesmo. Como nessa casa ninguém nunca morou, nós somos os primeiros moradores, a gente tem que fazer ainda o pedido pra Sabesp e pra Enel, pra eles ligarem, fazerem a ligação de luz e água lá. E isso pode levar um prazo de 2 a 5 dias, que são dias que eu vou ter que ficar indo e voltando e esperar a hora que eles vão chegar, porque se eles chegarem lá e eu não tiver, passou, entendeu? Então essa semana vai ser, assim, muito pontual. É por isso que a gente vai ficar levando caixa e indo e voltando com caixa, entendeu? Porque vou ter que parar todos os dias mesmo pra esperar o pessoal de água e luz, então já vou levando umas caixas pra ficar menos ansiosa, eu acho que é mais por aí. Dá pra ver que eu tô ansiosa, gente? Ô, Má, por que eu sou esquecida, Má? Porque eu tenho um monte de coisas na sua cabeça. Tá vendo? Nina, para de apertar as bolinhas, meu, você vai acabar com esse negócio, cara. Gente, isso aqui eu preciso colocar pra cima, porque senão as minhas filhas vão acabar. Ó, ó, ó isso. Nina! Nina, Nina. Olha aí o de óculos. Aê, agora tá enxergando o mundo, né, meu amor? Tô, nossa, você não faz ideia de como, nossa, é incrível. É incrível como óculos faz, né, pra um ser humano. Bom, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês aí a se organizar. Eu vou deixar à disposição aqui, na descrição desse vídeo, toda essa lista que a Gabi fez. Junto com o arroba da Dé, né? É, o arroba da Dé. Ela é bem personalizada pra gente, né, essa organização. Se você quiser pedir uma pra ela, pra, enfim, eu acho que mais adequado, né, pegar com ela, vai no arroba dela, pede pra ela, enfim, ela organiza tudo. É, não é só esse o trabalho dela também, né, ela faz, ela também ajuda você no dia da mudança a fazer essa transição, é, chegando na casa nova também a colocar as coisas já no lugar certo, pra já não viver na bagunça, então assim, o trabalho dela é muito legal. É, muito legal mesmo, vale muito a pena. É, bom, então é isso, fica a dica, grande beijo pra todo mundo, deixa esse like maneiro aí e vamos que vamos. Começou a brincadeira! Nossa, tá uma loucura aí. Tá uma loucura.